Seja muito bem-vindo ao canal! Pronto, falei! No vídeo de hoje você vai assistir a mais uma perda irreparável de um dos maiores artistas que nos alegraram muito, e que já nos faz muita falta. Confira! Pronto, falei! Infelizmente mais uma perda irreparável! No dia 9 de novembro de 2022, o apresentador do programa da TV Cultura Senhor Brasil, Rolando Boldrin, faleceu aos 86 anos de idade. Ele nasceu em 22 de outubro de 1936, no interior de São Paulo, na cidade de São Joaquim da Barra. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia dois meses. O comunicado sobre a morte foi feito através da conta do Instagram da emissora. A TV Cultura lamenta profundamente a morte do ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, do programa Senhor Brasil, o qual apresentou por 17 anos. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada. E você? Não se inscreveu ainda? Por favor! Assista até o final do vídeo, aproveite e inscreva-se, compartilhe com seus amigos e familiares este vídeo. Deixe também aquele like maravilhoso que ajuda muito o canal crescer. E assim eu trago mais vídeos para você. Muito obrigada! Pronto! Falei! E que já viajaram! Muitos deles fora do combinado, conforme costumava dizer Rolando. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando atuou em mais de 30 novelas. Como o direito de nascer, as pupilas do Senhor Reitor, Os Deuses Estão Mortos, Quero Viver, Mulheres de Areia, Os Inocentes, A Viagem, O Profeta, Roda de Fogo, Cara a Cara, Cavalo Amarelo e Os Imigrantes. Na televisão, ainda apresentou os programas Som Brasil na Rede Globo, Empório Brasileiro na TV Bandeirantes e Empório Brasil no SBT. Na TV Cultura, esteve à frente do Senhor Brasil desde 2005. A esposa de Rolando Boldrin, Patrícia publicou uma homenagem após a notícia de seu falecimento. A foto escolhida foi uma do rosto do violeiro, em que foi feita uma intervenção digital com palavras marcantes ditas por ele ou que ele representava, como vida, viola, marvada, entre outros. No texto, Patrícia escreveu sobre ter vivido os melhores momentos da vida ao lado dele. Por favor, inscreva-se e deixe registrado nos comentários a sua opinião sobre o assunto de hoje, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe o seu like, que ajuda o canal crescer. Muito obrigada por assistir ao vídeo de hoje, te encontro no próximo vídeo, até lá! Pronto! Falei!